E aí meus queridos, eu vou com vocês Já vou deixando seu like aqui embaixo Já se inscreve no canal E clica no sininho Se você clicar no sininho, vai sair os próximos vídeos Que senão não aparece Então se inscreve e clica no bendito sininho do lado Bom galera, como a cidade é pequena A bicha é pequena, não tem nada Não acontece nada No ano direito Então, o povo ficou o ano inteiro Esperando pro fim do ano ter 3, 4 dias de rodeio Aí o flanqueiro vira Gosta de sertanejo por 3 dias As meninas vão lá pra ver os crush Aí eu pensei Olha boss, o que as pessoas vão fazer em um rodeio Então eu fui e perguntei pras pessoas Que estavam no rodeio O que elas gostam no rodeio Eu gosto das fomentas Carreiro que é bastante É pra ver gente, pra ver cor, pra ver boi, pra ver isso aí É isso aí a gente vê aqui A gente vê aqui pra se divertir e curtir o show Você pode ver que as pessoas não vão no rodeio por causa do rodeio Elas vão no rodeio por causa do show Se fosse show, se fosse só show Elas ia, se fosse só rodeio Elas não ia Aí quando tem o rodeio O pessoal nem tá animado O povo nem liga mais pro rodeio Eu vou vim dizer que o povo de Sarkirio é o mais animado do Brasil E vocês estão gostando do rodeio? Eu? Eu vim aqui por causa do show O povo brasileiro que é apaixonado por rodeio Eles só vão por causa do show Acho que porque fala que maltrata o boi Machuca o boi Que o boi fica, é, maus-tratos Ô, Toro Oi Ó, não é por nada, não Mas eu acho que hoje não tem show não, hein Me falaram que hoje não tem show Ah, eu não acredito, cara Eu vim aqui só por causa do show Não, fazer o quê? Não vai ter show hoje Fazer o quê? Eu não acertei como aqui não vai Ah, meu Deus Mas uma coisa que eu não entendo muito É porque as pessoas falam que elas vão se divertir Não, porque é assim É um lugar aberto, cheio de gente Fica rodando no mesmo lugar Só fica andando em volta Fica andando no mesmo lugar Falou, velho Vou dar uma volta aí, beleza? Falou Oi, e aí, velho Beleza? Oh, acho que eu vou dar uma volta aí Falou? Beleza? As pessoas não são igual o bêbado, porém Porque o bêbado Qualquer coisa que tiver ele dança As pessoas só dançam com show O bêbado, se tiver um rádio tocando Se tiver tocando no celular O bêbado dança As pessoas deviam ser assim Felizes, independentes do que tá tocando Independente da música Você tem que ser feliz na vida inteira O tempo inteiro Sem beber, né? Sem beber, claro Então também, como que é tipo O rodeio é uma coisa muito esperada O povo coloca muito expectativa Então as meninas ficam Meu Deus, hoje eu vou ver o menino Eu tenho que tá arrumada Meu Deus Eu tenho que tá arrumada com uma noiva Pro menino me ver Mas quando chega lá Ô, tia, dá um real aí Ai, moço, eu não tenho Amiga, ele tá vindo o crush, amiga É o crush Ai, amiga, o que eu faço? Ah, naturalmente As pessoas deviam ter um pouco de calma com isso Porque agora fica, fica muito, sim, ó Com um monte de gente Ela não sabe com o que que ela tá ficando Ela não sabe se é aquele ali Ela não sabe nem se é uma pessoa Imagina sua mãe vendo Todas as coisas que essa pessoa faz A mãe e a pessoa vendo Ia levar uma surra Ia levar uma surra Que é melhor deixar de ficar com a pessoa mais vendo Que ficar dois meses depois com bicheira na boca Por isso que eu acho que a pessoa tem que dar cuidado com isso Porque ela não sabe Quem que ela tá falando ali Se você conhece uma pessoa há muito tempo Vai namorar com a pessoa Vai... Tudo bem Mas a pessoa que você acabou de ver ali Você não sabe quem que é Você sabe o que é aquela pessoa Como é seu nome? É Júlia Bom, galera, então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Se inscreve e clica no sininho Pra receber mais vídeos Se você não clicar no sininho Não recebe vídeo Compartilha no Facebook E se alguém que aparecer no vídeo Você conhece Mostra pra essa pessoa Marca essa pessoa Vai que ela pode ver também Que ela apareceu Então é isso, galera Falou Fim com Deus E até a próxima, maluco Tamo junto Opa Tchau